Quando comparamos o desejo humano com o animal, encontramos várias diferenças extraordinárias. O animal tende a comer com o estômago e o ser humano com o cérebro. Quando o estômago do animal está cheio, ele para de comer, mas o ser humano nunca tem certeza de quando parar. Depois de comer o máximo que a barriga aguenta, continua se sentindo vazio. Continua sentindo um comichão por se satisfazer ainda mais. Isso se deve, em grande parte, à ansiedade, a saber que uma provisão constante de comida é incerta. Portanto, como o máximo que puder, enquanto puder. Isso se deve também a saber que, em um mundo inseguro, o prazer é incerto. Portanto, o prazer imediato de comer deve ser explorado ao máximo, mesmo que prejudique a digestão. O desejo humano tende a ser insaciável. Portanto, estamos tão ansiosos por prazer que nunca achamos que basta. Estimulamos os órgãos sensoriais até que fiquem insensíveis, de forma que, se o prazer vai continuar, eles precisam de estímulos cada vez mais fortes. Para se defender, o corpo fica doente de tensão, mas o cérebro não quer parar. O cérebro está em busca da felicidade. E porque o cérebro está muito mais preocupado com o futuro do que com o presente, concebe a felicidade como garantia de um futuro de prazeres indefinitivamente longo. Ainda assim, o cérebro também sabe que não tem um futuro indefinidamente longo, de forma que, para ser feliz, precisa tentar acumular todo o prazer do paraíso e da eternidade em um espaço de poucos anos. É por isso que a civilização moderna é, em quase todos os aspectos, um círculo vicioso. Sua fome é insaciável porque seu estilo de vida a condena à frustração perpétua. Como vimos, a raiz dessa frustração está em viver para o futuro. E o futuro é uma abstração, uma intervenção racional na experiência, que existe apenas para o cérebro. A consciência primária, a mente básica que conhece a realidade em vez de conhecer ideias sobre ela, não conhece o futuro. Vive ancorada no presente e não percebe nada além do que está acontecendo neste momento. O cérebro, engenhoso, no entanto, olha para aquela parte da experiência presente, chamada memória, e, ao estudá-la, se capacita a fazer previsões. Essas previsões são relativamente tão precisas e confiáveis, por exemplo, todo mundo morre, que o futuro toma uma grande medida de realidade, tão grande que o presente perde o valor. Mas o futuro ainda não chegou e não pode se tornar parte da realidade vivida até que seja presente, já que o que sabemos sobre o futuro é feito de elementos puramente abstratos e lógicos, inferências, palpites e deduções. Ele não pode ser comido, sentido, cheirado, visto, escutado e nem aproveitado de qualquer outro jeito. Persegui-lo significa perseguir um fantasma em retirada constante. E quanto mais rápida é a perseguição, mais rápido ele corre. É por isso que todos os eventos da civilização estão corridos, porque quase ninguém aproveita o que tem e está sempre procurando cada vez mais. A felicidade, portanto, consistiria não de realidades sólidas e substanciais, mas de elementos abstratos e superficiais como promessas, esperanças e garantias. Dessa forma, a economia racional projetada para produzir essa felicidade é um círculo vicioso fantástico, que deve produzir cada vez mais prazeres ou ruir, gerando uma excitação constante dos ouvidos, dos olhos e das terminações nervosas com fluxos incessantes de barulho quase inescapável e distrações visuais. O alvo perfeito para as metas de tal economia é a pessoa que vive com o rádio colado no ouvido, de preferência usando um aparelho portátil, que pode ser carregado para qualquer lugar o tempo todo. Os olhos vagam sem descanso, da televisão para o jornal, dele para a revista, mantendo a pessoa em um tipo de orgasmo sem pausa, através de uma série de relances provocantes de carros que brilham, corpos femininos que brilham e outras superfícies sensuais intermeadas com restauradores de sensibilidade, como se fossem tratamentos de choques, em lampejos de interesse público, como cenas de execução de criminosos, corpos desfigurados, aviões destroçados, lutas profissionais e prédios em chamas. A literatura ou o discurso que acompanha isso também são produzidos para provocar sem satisfazer, para substituir qualquer gratificação parcial por um novo desejo. Pois esse fluxo de estímulos é projetado para produzir anseios por cada vez mais do mesmo, embora em maior volume e velocidade. E esses anseios nos levam a fazer trabalhos que não têm interesse algum, a não ser o pagamento, para comprar mais rádios extravagantes, carros mais lustrosos, revistas mais superficiais e televisões melhores. Tudo conspirando de um jeito ou de outro para nos persuadir que a felicidade está ao alcance da mão se comprarmos cada vez mais. Apesar do imenso alvoroço e do fluxo nervoso, somos convencidos de que dormir é despediço de tempo precioso e continuamos a caçar fantasias noite adentro. Os animais passam muito mais tempo cochilando e vagabundando a seu bel prazer. Mas porque a vida é curta, os seres humanos precisam abarrotar os anos com a maior quantidade possível de consciência, atenção e insônia crônica para ter certeza de não perder o último pedaço de prazer estonteante. Não é que as pessoas que se submetem a esse tipo de coisa sejam imorais. Não é que as pessoas que geram esse tipo de coisa sejam exploradores malvados. A maioria delas tem a mesma postura mental dos explorados, com a única diferença de estarem em um cavalo mais caro do carrossel. O problema de verdade é que estão completamente frustradas, pois tentar agradar o cérebro é como tentar beber pelas orelhas. Dessa forma, elas estão cada vez menos capazes de prazer real, cada vez menos sensíveis às alegrias mais agudas e sutis da vida, que são de fato extremamente comuns e simples. A ver, Obrigado.